Mais uma fake news está rolando por aí. Dessa vez, é a história de que o governo federal cortou 30% do fundo de participação dos municípios. Mentira total. Na verdade, esse fundo de participação repassou 5% a mais esse ano que no ano passado, havendo apenas uma pequena queda no mês de julho. O que eles estão misturando também é com o resultado do censo do ano passado, onde alguns municípios tiveram a sua população reduzida e, com isso, o repasse diminui. Bom, o governo federal está atento a tudo, quer cuidar o melhor possível dos municípios e vai fazer de tudo para que eles tenham as suas finanças equilibradas. Mas, evidentemente, corte de 30% é fake news. Vamos parar de mentira, vamos discutir o que realmente interessa para o povo brasileiro, que é a reforma tributária, que essa sim vai aumentar os recursos para os pequenos municípios, os mais pobres. Nós estamos trabalhando nisso e vamos aprovar.